Quatro anos de tristeza Sofrimento e amargura Vejo renascer a estrela Clareando a noite escura Teremos a vida plena As crianças na escola Não me indicando nas ruas Por esmolas Nada de arma nas mãos Mais poesia, mais doçura Mais saúde, educação, mais cultura Brilha essa estrela Ele fazendo a esperança Ele vendo a alegria Já para o Brasil criança Brilha essa estrela Ele fazendo a esperança Ele vendo a alegria Já para o Brasil criança Entre o ódio e o amor A escolha é muito fácil Eu voto na esperança Voto em Luiz Inácio Brilha essa estrela É vivendo a esperança É vivendo a alegria Já para o Brasil criança Brilha essa estrel É essa ideia Revivendo a alegria Já para o Brasil criança É vivendo a alegria Já para o Brasil criança Amém